Ai, que cara é essa? Menina Pandora. Então, como é que foi estes jogos hoje? Mais ou menos. Porquê mais ou menos? Foi que parecia que tinha engolido um garfo. Um garfo? Então, o que é que tens de melhorar a postura em campo, é isso? Não é bem a postura, é o meu stress. Estavas muito estressada. Estavas jogar ténis e é preciso tanto de stress? Sim. Pronto, tens de aprender a melhorar esse teu stress para os próximos jogos, é isso? Sim. E que mais aprendeste no nosso Vanguard? Que... Ah, já sei. Aprendi que quando alguma coisa nos irrita, temos de ter calma e esperar. É isso mesmo. Olha, gostei disso. Ainda bem. Então, olha, fair play, companheirismo e esforço. Como é que foi o teu fair play? Ah, foi bom. Ah, bom, não dá direito a nada. Vai, adeus, adeus, obrigado. Não. Ah, então... Não, foi muito bom. Ah, muito bom pode ser. Não, foi muito bom. Depois foi a irrita-me um pouco, mas depois volta ao Tair Bom. Pronto. Então, já sabes que isso é um ponto a melhorar, não é? O teu companheirismo? Foi bom. Ah, então, adeus. Obrigado. Pandora, adeus. Ah, está, estou-me ligada. Pois está. Com o bom não levas nada. Foi muito bom. Ah, conheceste muitas pessoas daqui de Espanha? Duas. Bom. E o teu esforço? Como é que foi o esforço? Conta-me lá como é que foi o teu esforço. Os 10 primeiros, acho que foi o esforço, mas não o suficiente. E o último esforço é muito. Então, olha, vai de lado. Que é porque tem que se esforçar sempre. Está bem? Vai de lado. Eu acho que o esforço é sempre, mas não foi mais. Não, estou... Não, tem que ser sempre muito, muito, muito. Ok. Combinado? Aham. Pandora, isto é teu... Chegar a casa, não contai. Pandora, eu vou confirmar no próximo Vanguard se estás em 2024. Ok. Então, olha, tens direito a um presente. Queres as fitas? Uhum. Para treinar mais? Uhum. Então vá, são tuas. Eu tenho um gosto. Então vá, olha. Pandora, vemos para o ano. Tchau. Em todos. Em todos? Bora, gosto disso. Tchau.